Devisão Notícias. O jornalismo é a cura para a desinformação. Infelizmente trazemos uma triste notícia. Um adolescente de 17 anos morreu vítima da doença do tatu e seu amigo está em estado grave no sul do Piauí. Morreu no último sábado, 20, vítima de complicações provocadas pelo fungo paracoxidioidomicose, conhecido popularmente como doença do tatu, em Simões, a 430 quilômetros ao sul de Teresina. A doença pode ser contraída ao entrar em contato com os esporos do fungo depois de mexer no solo e inalar a substância que sai do buraco contaminado. A doença não é contagiosa nem transmitida de humano para humano ou de animal para humano. Um irmão e um amigo que estavam com a vítima também foram atingidos pelo fungo. De acordo com a secretária de saúde do município, Isa Maria Dantas, há cerca de um mês, os três jovens saíram para caçar tatu e ao retornarem, começaram a apresentar falta de ar e febre, sintomas da doença. Ao procurarem o hospital, informaram que tinham caçado tatu e que poderiam estar com a doença. Como há quatro anos tivemos outros casos, em que um deles faleceu, eles logo o associaram. O adolescente de 17 anos estava com sintomas graves e foi encaminhado para o Hospital Regional de Picos, mas não resistiu, informou a secretária ao G1. O irmão da vítima que apresentou sintomas mais leves, está em Teresina fazendo acompanhamento ambulatorial. Já o amigo deles está na UTI em Picos e seu estado é considerado grave. Revisão Notícias lamenta a morte deste jovem, e que Deus conforte a família.